Hoje tem Jorge Fernando aqui no canal do Johnny do Carmo, ótimo violonista, toca muito bem, ou guitarista, né, depende de onde você tá, ele vai ter profissões com nomes diferentes, mas toca o instrumento dele muito bem. E hoje vamos conhecer, vamos reagir juntos aqui, meu amigo, a valsa dos amantes. Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, eu sou historiador, sou professor, gosto de compartilhar aqui no YouTube as minhas opiniões sobre os artistas, sobre os programas de TV, sobre as entrevistas que você me pede aqui, meu amigo, sempre seguindo o seu pedido com muito carinho. E também com a ajuda da Muval, que faz as edições dos meus vídeos e pode tratar muito bem o seu vídeo também, meu amigo. Sabe o vídeo da sua empresa que você quer colocar aí no YouTube, fazer um merchandising? Ou até o vídeo da sua banda também, às vezes você é artista, quer montar o seu videoclipe, já pensou? Fazer sucesso? Ganhar um dinheirinho? Chama a Muval pra cuidar do seu vídeo, rapaz, não perde tempo que a Muval é boa pra caramba! O link pra Muval está aqui na descrição, é só entrar lá no Instagram, falar com o Rafael e ó, tá feito o negócio. É batata! Agora, sem mais perda de tempo, eu quero ouvir música, acho que você também, então, meu amigo, vem comigo! Há um sorriso pequeno Nos lábios que amei Faz tempo que te não vi e ao ver-te pensei Estás mudada Estou mudado E dos jovens que um dia se amaram, nasceu este fado Olha, é uma música com um apelo poético incrível, né? Uma música bastante romântica, né? Fala de amor, inclusive, o nome é Valsa dos Amantes, não é à toa, né? Uma música extremamente bem tocada, né? Uma canção muito bem cantada, a voz do Jorge Fernando é uma voz muito bonita Acredito que ele seja um barítono, né? Ele não tem uma voz tão aguda assim, mas também não canta naquela região mais grave, tá ali no meio, né? E, cara, primor de música, pelo menos até aqui Se a gente já ouviu aqui alguns segundos iniciais da música e ela não me decepcionou Então, acredito que ela vai ser realmente excelente Um sorriso pequeno no homem que eu sou Iniciámos o amor quando o amor nos chegou Não me esqueço Não te esqueças Que inocente escondido, escondemos o amor feito às pressas Não pensas que te vejo como o trono Olha, entrou ali agora um coral ali, né? Uns rapazes cantando junto com ele Deu uma bela de uma... De um upgrade, eu diria ali No que já tava muito bom, né? O negócio tava ótimo já Uma música linda, maravilhosa Entrou com esses rapazes cantando E deixou a música ainda mais bonita, né? Com uma vocalização suave ali Mas forte o suficiente Pra deixar a música muito mais enfeitada Muito mais encorpada Concorda comigo, meu amigo? Eu gostei, eu gostei A vida esgota, a vida hora a hora O tempo gasta o tempo E marca a chegar O espelho mostra como eu estou diferente Cara, essa música é lindíssima, não? Uma belíssima música que fala de um amor Que infelizmente já passou, né? Do tempo agindo sobre o amor, né? Sobre os amantes, né? Cara, que música bacana Uma belíssima canção Estou muito feliz de estar ouvindo ela, sabe? É um presente pra gente uma música dessa Há um sorriso pequeno Nos olhos dos dois Olhos dos dois Olha que legal Há uma dúvida triste que existe E depois Fico à espera Fico à espera Estás à espera Estás à espera Não penses que te vais Como outrora A vida esgota A vida hora a hora Tem uma técnica maravilhosa também cantando Ele usa muito bem o vibrato dele Usa a modulação vocal Característica de fadistas, né? Ele é bom Ele é bom Ele é bom Canta muito bem É uma pena que Como ele está numa televisão Eu acho que ele está fazendo playback, viu? Eu queria Eu até cliquei aqui Até achando que fosse Uma performance ao vivo, né? Mas está faltando um pouquinho de sincronia Entre os lábios e o som Então eu acho que ele está fazendo um playback Mas, cara Isso não diminui em nada a qualidade dele, né? Muitas vezes em televisão Falta um pouquinho de recurso Para montar uma estrutura Para um artista cantar ao vivo, né? Mas, enfim, cara É uma música muito boa Realmente Uma qualidade impressionante Dessa música aí Do Jorge Fernando Como artista Enfim, cara Bom, viu? O tempo O tempo gasta o tempo E marca a chegar O espelho mostra como eu estou diferente Não estou novo Não sou novo Mas não peças que a vida te apague do fundo Então é um arranjo belíssimo, né? Composto exclusivamente por instrumentos de corda Não tem mais nenhum tipo de percussão Nada eletrônico Bastante acústico Que, na minha opinião Deixa a música mais leve E muito mais agradável Pelo menos nesse caso aqui Às vezes uma música romântica carregada demais Fica um pouco cansativa Mas essa não Como ela é uma música acústica Você escuta numa boa Gostoso pra caramba Sabe? A voz do Jorge Fernando ajuda muito Porque ele tem um jeito de cantar bem sereno Gostoso Assim, bem tranquilo É uma música muito bem escrita Sabe? Tem uma letra muito sensível Interessantíssima Extremamente poética Sabe? Que realmente é uma música de bom gosto Isso pelo menos a minha opinião aqui, meu amigo Se você tiver uma opinião diferente sobre essa música Você pode colocar aí pra mim nos comentários Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário aí Mas vamos continuar ouvindo Ainda tem mais um pouquinho de música Eu quero terminar de ouvir essa canção maravilhosa aqui Porque, cara É difícil, né? Hoje em dia tá tão difícil a gente ouvir música boa, né? A gente encontrar um artista que a gente não conhece E acaba se identificando E é o caso aqui, sabe? Eu não conhecia essa música Já conheci o Jorge Fernando Já tinha feito alguns Pelo menos um vídeo com ele aqui Acho que dois, na verdade Tem um que ele tá tocando com a Fábio R. Bordão Depois eu não tinha reconhecido Mas depois que eu postei o vídeo que eu gravei Que eu fui ver que era ele, né? Mas é difícil, né? Como eu ia dizendo É difícil a gente se identificar com um artista Com uma música, assim É a primeira vez que a gente escuta E felizmente, cara Ainda bem Eu tô gostando e me identificando muito com essa música É incrível Muito boa Muito boa Não estou novo Não sou novo Mas não peças que a vida te apague Do fundo de mim Mas não peças que a vida te apague Do fundo de mim Mas não peças que a vida te apague Do fundo de mim Te apague do fundo de mim Não peças que a vida te apague Rapaz, isso é impressionante Muito bom, cara Muito bom Cara, é bom, hein? Tô impressionado pela qualidade dessa música Muito boa mesmo Gostei Agora Quero saber O que você quer que eu reaja Os próximos momentos Tem que ser vídeo bom, hein? Igual esse que a gente acabou de ver aqui Vamos lá, hein? Quero ver Se não quiser mandar com os comentários do YouTube Você pode usar o Facebook Instagram Até mesmo o PayPal Se você quiser, meu amigo Manda pra mim a sua sugestão Que dá uns tempinhos aí Alguns dias Eu vou lá e faço, tá? Às vezes demora um pouquinho Mas eu faço Vou fazer Se eu demorar demais Você manda ela de novo Fala E aí, Johnny Aquele pedido que eu te fiz E tal Todo dia chega muito pedido aqui no canal Muitos mesmo A gente vai fazendo na medida do possível E toda semana eu consigo colocar Cinco vídeos longos E fora os shorts Então você nunca fica Sem ter o que assistir aqui, meu amigo Só no canal do Johnny do Carmo mesmo Pra ter vídeo todo dia É ou não é? É É Gostou? Então deixa seu gostei Não se esqueça de se tornar amigo oficial do Johnny do Carmo Se inscrevendo aqui Enquanto eu caio pro lado aqui E deixo você com uma sugestão de vídeo Que incrível Pra você continuar curtindo o canal do Johnny do Carmo Pode clicar que você vai gostar, viu? Eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo Até o final E fui! Tchau!